A minha cabeça vira, ela não bate já. Tem melo, tem melo. Tem melo, tem melo. Tem melo, tem melo. Ela vai quebrar, ele se joga no chão. Ela quebra? Não, ela vai me via, né? Tem melo, tem melo. Correu o lego. Tira foto aí. Vamos lá. Tem que ver que imagina? Vamos lá. Que massa que fica. Não dá tirar foto não. Mas depois tira. Eu tiro. Faz 10 minutos de gravação. Tem mais 20. Bem na hora que eu ia tirar. Acho que por um pouco ainda pegou o final. Gravou isso. Meu nome do céu, só na hora. Onde você trincou que estava o teu pé? Eu não sei como é que eu não afundei. Porque tem ar embaixo. Onde é a grossura? Eu andei aqui e não fui eu. O que será que... Desfocado. Cara, se não tem homem, por isso que as crianças gostam de ficar nando. Tem que jogar lá, velho. Não está, garota. Não está, garota. Não está, garota. Então, eu não sei o que é corredo então. Não está, garota. Não está. Não está, garota. Não está, garota. Não está, garota.